Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora venho apresentar o queridinho dos brasileiros, aí não tem como né? É o Honda Fit 1.4 automático 2007 câmbio CVT gasolina. Veja bem pessoal, nos tempos de hoje, você teria um carro na garagem, comprar um carro no valor de R$ 29.900,00, com um dos melhores câmbios do mundo, que é o CVT, um carro com uma quilometragem baixa pelo ano, está com R$ 124.000,00, quilômetros rodados, e você vai ter o prazer de falar, ó, eu tenho um automóvel que faz R$ 10,00 aqui na cidade, com 1 litro de gasolina. O meu carro faz de 16 a 18, com 1 litro de gasolina na rodovia, macio, bonito, é um tanque de guerra, é difícil de gerar uma manutenção no Honda Fit. Para quem não conhece, os bancos, eles são rebatíveis, o porta-mala, ele fica gigantesco. É um carro que, se você for comentar com seus vizinhos, amigo, com o seu mecânico, eu quero comprar um carro Honda Fit. Sabe o que eles vão falar para você? Pode comprar que já tive um, e foi um dos melhores carros da minha vida. É isso aí, ó. Esse está bonitão, né? Para quem não conhece, o Honda Fit, ele é um carro guerreiro, né? O primeiro, o Honda Fit, ele veio para o mercado no ano 2004, né? Que é esse modelo, e ficou até no ano 2008. Para você ter uma noção, né? Esse aqui, especificamente, é do ano 2007. E já tinha o CVT, essa tecnologia maravilhosa, que você não sente a troca de marcha, né? Quando você está andando com o automóvel. Ó, fiz o rebatimento aí do banco, para vocês terem uma noção. Como é que funciona, tá? O porta-mala do carro é um porta-mala aconchegante. Tem aí uns 430 litros de porta-mala, né? O tanque de combustível, para você ter uma noção, você vai encher o tanque, ele cabe 42 litros de gasolina, né? Isso aqui não é flex, tá? Ele é só gasolina. Beleza? Tem a direçãozinha elétrica, né? Esse já tem também um radinho, radinho toca CD, AM, FM. Tem os seus vidros dianteiros elétricos, vidros traseiros, trava central, retrovisores elétricos, airbag do motorista, airbag do passageiro, né? O carro está bem alinhadinho. Está bonitão. Aquele carro que você vai comprar, você vai chegar em casa, seus vizinhos vão elogiar, seus parentes. Qualquer um vai falar, nossa, hein? Dessa vez você comprou o Honda Fit bonito, hein? Comprou na onde? 4F Motors. É, isso aí aqui é só carro de procedência. O mesmo tem lado cartular aprovado 100%, manual do proprietário, chave reserva, recibe de compra e venda em branco. Ou seja, pagou, levou. E outra, não esquece, hein? No final do vídeo tem o telefone para você entrar em contato agora. Não perca essa oportunidade, hein? Olha só o motorzinho dele, carro está cheirosinho, bonito, revisadinho de ponta a ponta. É só abastecer e viajar. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Fala da loja 4F Motors, né? Que fica aqui no bairro Tatuapé. E fico aí totalmente à sua disposição. Deixa o like, hein?